E aí, mano, The Forest Plus Lex, sem zoar, sem zoar, sem zoar, porra, mentira, eu te amo, pessoal, estamos aqui, a gente já podia zerar o jogo? Já podia, né? Ô, Deliz, você quer zerar o jogo? Não! Você quer, tio Macaco, zerar o jogo? Tá fácil demais, eu quero desafio. Tá muito fácil, também quero desafio, então a gente vai deixar mais uns dias, a gente vai melhorar a base, porque muitos de vocês pediram, e a gente vai deixar os... porque quanto mais tempo passa no jogo, mais inteligente os caras ficam. Se a gente zerar o jogo, eles vão ficar burrão. Então, né, que o pessoal já falou aí nos comentários, então a gente não vai zerar o jogo, né, a gente já tá aí a passos finais, e a gente vai deixar a nossa base bolada, a gente vai deixar os monstros mais fortes, porque a gente não gosta de dificuldade pouca, não. A gente quer botar o bagulho pra fuder aqui. Tem que ser hardcore, bagulho. É, se você, a gente ficava, fazia um monte de armadura stealth, ficava se escondendo até chegar lá na etapa final, e já era, né, mas não. A gente tá indo pro pau, caralho. Que dia lindo, eu estou gravando, que dia lindo para trabalhar. Olha só, que coisa bonita. Bom, grava aí, querido. Eu não sei sair da casa! Ah, achei. Queridos, estamos novamente aqui com o nosso deforeste. Constrói minha jacuzzi aí, mano. Queridos, quantas torres vocês querem? Eu já posicionei aqui o projeto de três, porque eu tô imaginando linkar elas com a ponte. Patife, mas essa torre é muito pica pra madeira. E daí? Ele tá feita só a plataforminha. Ah, mas essa aqui que é bonita, porra. A outra feia. Peraí, deixa eu me sentir um escravo aqui. Deixa eu comer, que eu vou fazer uma aqui, ó, que você vai sentir orgulho de mim, viado. Ó, tem comida na jornalagem. Mas tenta lembrar que a ponte vai ter que conectar as torres, mano. Não adianta ser também afogadão. Não, essa torre aqui, essa torre aqui vai ser... Vai mais céu. Bom, deixa ele lá, pessoal. Se ficar mais dentro da eletro, quando ele distrair. Só, 93 madeira, só isso, tá tranquilo assim, 60 stick. Ah, tranquilão, vai. Vamos aí no fato. Mas por que eu não tô conseguindo colocar a... Ah, tá, você tá construído. Olha, essa torre aqui o Patife ficou com muita inveja dela. Ah, não, torre merda. Não gostei. Nossa, aí quando chegar lá em cima eu vou construir uma cama. Vai ser a torre pra sniper. As torres das snipadas. Torre merda, tchau. Sério, Patife? Nossa, eu vou desligar todas as suas torres. Para de fazer creca. Agora eu tô muito bravo. Para! Não, agora você me deixou muito revoltado. Não, não trabalho pra fazer a pausa. Vamos sentar aqui enquanto isso. Sentar aqui que eu ganho mais. Vou andar aqui com uma faca enquanto eu vejo... Ai, ai. Nossa, velho. Caralho, Patifinha. Fiquei mad, fiquei muito mad. Essa treta vai, mano. Eu vou até comer uns snackzinhos aqui. Vocês tem que direcionar essa raiva toda aí. Olha, deixei um braço e uma perninha aqui pra vocês. Valeu, falou. Ah, não, mano. Eu não como. Eu não como essas coisas não, velho. Ah, para de ser fresco, meu fato. Mano, não como perninha. Eu não como também não. Eu não como também não. Esse bagulho é coisa de... De doente. Eu também parei de comer. Estava me fazendo mal essa porra. Cai que agonia quando os peixes ficam lá no meio. Eu não estou acertando. Mano, caralho. Isso é bom em pescar essa bagaça aqui. Agora está foda. Peguei o terceiro também aqui. Pô, eu vou cortar a árvore aqui, então. Já que vocês não querem fazer nada, vou colocar uma árvore aqui. Eu vou lá, Nofax, com você. Vamos tentar. Não, não vai acabar com nada, mano. Estou fazendo um susto. Pô, Nofax, mas vamos levar os carrinhos, então, velho. Então, leva aí, mano. Eu vou cortando. Dezzy, por que você quer fazer essa torre feia? Pessoal, por que o Dezzy quer fazer a torre feia, pessoal? Eu não estou entendendo. Eu não consigo colocar a ponte aqui. Olha, já estou derrubando umas árvores aqui, mano. Tá, vou colocar uma ponte aqui, ó. Vai aqui, filho. Aqui, aqui, assim. Ah, não é possível, mano. Eu não sei montar ponte nesse jogo, não, velho. Ponte, ponte. Não, você está aqui para isso, para ser o inteligente do rolê. Ela tem que ser boa em algum jogo, né, mano? O Rodrigo quer fazer a maior base do Brasil e faz essa torre feia aí. É brincadeira. Ele fica olhando para ela com cara de besta. Olha, ele está aplaudindo o sol. Vem aqui na face dele, mano, para você ver. Vamos, todo mundo aplaudir o sol, então. Vamos aí, aplaudir o sol, pessoal. Está drogadão aqui, ó. Aplaudindo o sol, ó que show. Aplaudir o sol, pessoal. Aplaudir o sol, ó. Aplaudir o sol, ó. Tá loucão, mano. Aplaudir o sol, ó. Aplaudir o sol, ó. Corre, corre, macarrinha. Puta, mano. Comi um cogumelo laranja. É da merda. Ô, Nofaxo, vamos levar uns carrinhos, então, lá para a floresta. Só trazer aí, mano. Pô, Nofaxo, onde você vai, hein? Dois mil tronco aqui para você catar, já. Cacete, Nofaxo. Tem que me ajudar a te ajudar, Nofaxo. Nossa, bugou a porta da casa abri. Pô, estou morrendo de fome aqui, caralho. Come lá suas perninhas, caralho. Não, que perna. Não como mais perna, não. É, tem vários x-negro pronto lá, já. Pô, deve ter queimado já. Deve ter virado árvore. Tô chegando, Nofaxo. Cadê o carrinho, cara? É, Tivari, chegou o interfone, mano. Chegou o interfone. Opa, Tiff. Oi, querido. O que que é essas paradas da Blizzard? É, um monte de coisa maneira aqui. O pessoal vai ver no vídeo do meu canal. Ou, já viram. Acho que eles já viram, eu não sei. Talvez. Mas, um monte de coisa legal. Mas, já saiu agora? Não? Não, ainda não. Vai demorar ainda para sair. Tô levando os carrinhos aí, pera aí. O Nofaxo é muito madeireiro, né, mano? É, eu sou um cara que só se ferra na vida, entendeu? O Nofaxo é a classe operária do... É, eu só me f***. Ó, o passarinho pôs na minha mão, o passarinho. Toma, passarinho. Ah, que lindro. Tô levando um carrinho de madeira aqui, hein. Na moral. Tem muita árvore ali caída, precisa fazer os carrinhos. Na moral, tira essa porra daqui. Eu não quero essa porra aqui perto da minha torre, não. Vou tomar no cu, Drizzy. Vai trabalhar, caralho. Toma, tô aqui pegando a madeira que você traz pra mim, porra. O Drizzy, ele atrapalha, ele destrói a torre do amiguinho, ele faz torre feia e ele não ajuda. Ô, Chico, olha o preconceito aí. O que tá acontecendo hoje? Só porque você tá com inveja da minha torre. Porra, mas deixa então as minhas aqui. Cacete. Nossa, tombaram o meu carrinho aí, mano. Pô. Era mó errado, velho. Foi o Drizzy, invejoso. Não, eu peguei um carrinho pra mim aqui. Nem era do Nofaxo. Pô, a gente tem que fazer uma garantia... Tá com, tá de lado aqui, ó. Tem que fazer uma garantia pra guardar esses carrinhos aqui, porque tá muito faveladinho, Nofaxo, jogando o carrinho em tudo quanto é canto. Ó, jogou o carro aqui no cantinho, velho. Não, o meu carro que eu tô catando madeira aqui. Vamos lá, mas terminar essa torrezinha aqui. Nofaxo, escuta a mão. Precisa de muita madeira aí, Nofaxo? Ó, entrou, entrou. Ih, tem um bicho aqui dentro. Como assim, gente? Roubou nossa carne. Caralho tinha. Tinha um piratinho aqui roubando nossa carne, mano. Sério, velho? Que filho da puta, assim. Trouxe, ainda peguei um dente dele. Ó, você destruiu o negócio de carne aqui, mano. Ó, velho. Mas tava vazio, tava vazio. Eu precisava do espaço aí, mano. Desmatamento pra... Muito de favelado. O Nofaxo tá mó velho, mano. Ô, Nofaxo, você tá velho. Nofaxo, é Natal, porra. Quase, depois, após Natal. O Drizzy tá velho aí, tá atrapalhando em todo mundo. Eu sou tio Nofaxo. Cadê o clima natalino? Nofaxo tá lá cortando as madeiras, entendeu? Macaco, o Nofaxo tá trabalhando com ativo. Você é meu novo contratado agora, Macaco. Você traz pra mim. Vai deixar não, Macaco? Termina minha jacuzzi. Termina minha jacuzzi. Tá fazendo essa porra, essa caixinha de fósforo alta aí que você tá fazendo. Isso que é que eu trabalho pra vocês, tá bom? É, tá ligado, Macaco. Ó, ninguém apoia, tá vendo? Ninguém apoia. É, né? É o maior serviço de porco. Escultura de palito de dente na mesa do restaurante, tá ligado? Eu vou procurar outra série de deporte pra participar, mano. Ai, ai, você até tocou aqui, ó. Você falou isso, já tocou aqui, da imprensa. Caraca, Nofaxo, você tentou me jogar uma árvore em cima de mim. Nofaxo. Aí, ó, vai, vai. Já fez mil amizades aí. Caraca, Nofaxo. Pô, quantas madeiras são essa torre aí, ó. Quem foi, Andrezinho? Essa torre aí que você tá fazendo quantas madeiras? É, cinquenta e pouco. Pô, sinceramente, tô sendo descansado um pouco. Eu tô chegando, mano. Corre, coelha. Ih, Nofaxo, você encheu mais um carrinho aqui. Eu vou lá esvaziar ele. Tô cansado, velho. É, põe um radinho enquanto corta a madeira. Mas como é que faz funcionar o radinho? Vai te dar fogo aí, não, mano. É só apertar P. Ô, Driz, eu falei cinquenta e pouco, mas eu chutei, na real. Eu não sei não. Deixa eu conferir aqui, vai. Parar de mentir. É noventa e seis madeiras, essa coisa aí. Eita, é noventa e três. E sessenta e chique. E sessenta de gravetinho. A minha aqui é trinta, porra. Eita, agora realmente o Drizzy tá quase me convencendo a mudar a minha torre. Pô, dá pra fazer as três todas com uma só, mano. Essa torre fica parecendo uma casinha de passarinho aí. Pô, mas o radinho não toca, mano. Pô, pior que o Drizzy tá me convencendo mesmo a fazer a torre menor, sabia? Rapaz, termina aquela aviça. Pô, você vai ser mó preguiçoso, hein, Pati? Não, não é preguiça, não. É recursos mesmo no Fax. É no Fax. A gente vai desmatar o jogo e não vai terminar. Olha em volta aí, não tem árvore quase, mano. É que a gente chegou, né? O desmatamento chega junto com os humanos, fi. Os piratinhas não quebram a árvore, mano. Eita, porra. Eu também, eu lago. Lagou aqui, lagou aí? O UTS ficou quieto, falei caralho. Caiu a internet, olhei até assustado. Ah, já começamos a construir uma das torres grandes, né? Tá aqui. Viu, Bo? Vou levar o carrinho lá de novo. Ô, Drizzy, vai secando esse estoque, então aí, termina essa torre, termina a grande que a gente já começou ali. Que porra, vai ser que você consegue... Nossa, o mágico, mano, quase na minha cara. Caraca, mano, precisava de mais pessoa, hein, pra gente utilizar isso aqui. Puta que pariu. Vai chão. Tocou mais um carrinho cheio de chão aqui. Ah, agora começa a tocar o agrinho aqui. Eu cheguei com outro carrinho aqui. Já vou enchendo ele aqui com a madeira aqui. Olha, não dá pra colocar Climbing Rope aqui? Sério? Na sua torre não dá? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Como sobe nela? Também não tem escada porra, vai subir por onde? Na minha? Dá para colocar climbing rope na minha. Dá não, estou tentando aqui, não vai? Então você que não sabe fazer. Tô vendo os caras tão muito grosso, né mano? Os caras tão muito grosso, velho. Gente de trabalho, né velho? Os caras tão loucos para ver as férias aí no Réveillon. Porra, agora, como você faz para pôr climbing rope? Eu não sei, eu vou tentar descobrir com você. Nossa! Foi! Ela tem que estar construída. Socorro! Vai, macaco! Foi daí! Morreu? Vamos salvar o macaco. Vou até puxar a mecatônia aqui porque agora estou brabo. Também. Pô, tem um monte de bicho aqui na entrada. Piratinha chutou o meu saco e pegou no meu olho aqui e foi foda, velho. Segurei que eu vou comer ele. Caramba! Trouxa! Peguei um! Ai, ai! Tomei! Filha lá! Ai, ai! Morreu? 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 Olha o carrinho tombado. Olha os sinais da briga aqui. Destruiu o meu carrinho. Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Carinho tombado. Eu sou muito meia roda, velho. Será que eu estou usando a porta para destombar ele? Oh, bicho! Deixa o voo do carrinho. Ah, agora eu vou pegar as madeiras para uma assim e pau no cu do carrinho. É, tira as madeiras e põe para segurar o carrinho aqui dentro. Oh, tem o que dentro! Tem o que dentro! Caralho, precisa de 60 graveta. Além das 400 madeiras, precisa de 60 graveta ainda. É muito trampo, mano. Não compensa, não. Nossa, patife. Vacilei mesmo, pessoal. Queria pedir perdendo pelo vacilo aí. Olha a minha lá, que bonita. Só não dá para subir nela, mas ela é bonita. Mais uma vez a preguiça está vencendo aí. Põe uma escada para uma delas e põe ponte entre elas, filho. Vou pôr escadas nessa aqui, ó. Você está ligado. Existe esse esquema de ponte? Eu não estou ligado, não. Tem. É bridge. Tem ali no custom, mas você coloca ela de duas pontas. Mano! Oh, não para de tocar o rádio, velho. Aperta o P, segura e espera. Eu acho que é para casa na árvore só essa porra, hein. Oh, patife. Não é para torre, não. Eu acho que é só para casa na árvore. O quê? A ponte ou a corda? É. Não, a ponte. Não, a ponte funciona em tudo, filho. Na minha torre lá pelo menos não foi, não. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu terminar de cortar uma árvore aí que eu vou. Então olha aqui, mano. A machadada não encaixa, né, velho? Dá mó raiva. Encaixa com a cara... Eita porra! Gente, peraí que eu vou tomar esporrão da minha mina lá e já volto. Fala. Mano, tem um monte de tronco aqui. Precisa trazer um carrinho, velho, para pegar esses negócios aqui. Oh, tem o carro retomado aqui. Vou pegar um gravetinho aqui. Vou pegar para a tomba. Eu vou levar esse, esvaziar e trazer ele de volta para pegar o resto dos troncos. Na moral, a katana é melhor que o machado para cortar a graveira. É, a katana para a graveira é bom mesmo. Estou ficando com fome já. Oh, e a piscina? Quem vai construir? Pô, você quer construir tudo no mesmo vídeo, mano? Achei que é o quê? Achei que eu sou escravo? Você nem tá pagando. Não, quer que o vídeo tenha 200 ou 200 dólares. Ah, você nem tá pagando aqui, velho. Ah, pessoal. Desculpa aí se eu me empolgo, pessoal. Tem vários escravos aqui, pô. Ah, não faz. Eu tô aqui, ó, carregando madeira também, ó. Eu tô aqui assando ossinho aqui, ó. Deixa eu tentar colocar a corda do Drizzi lá. Formando os ossinhos, que não tem mais osso. Ô Drizzi, a climbing rope é custom? É, né? É, 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 eu acho que o... A climbing rope é... Cadê? Acabei de pegar ela. Conseguiu? Não. Ó, ela ficou vermelha. Mas cadê ela, filho? Eu não achei ainda. Ela tá no... Estruturas úteis. Estruturas úteis. Aí, ó. Umido aí, ó. Estruturas. Ué. Field, storage, custom, furniture and decoration. Não achei, mano. É, em janelinha. Clica na janelinha ali do lado. No livro. Custom building. Ah. Aí vai... Três, quatro pra frente, ué. É tipo um varalzinho. Na direita, em cima. Ué, eu achei. Tri platform. Eu não achei o climbing rope. Tá em cima da ponte, não? Não, é depois. É, duas depois do Tri platform. Ahn, duas depois climbing rope. Parece um varal. Ih, Drizzy. Ó, tem que ver se não atua ele. Vai, deixa ver se não. Ó, tem comida aqui, você não quer não? Quer não? Ih, pessoal. Aí, ó. Drizzy quebrou o jogo, pessoal. Vai mesmo não. É que eu acho que talvez tenha que crescer ela um pouco mais, Drizzy. Eu vou colocar um chãozinho lá. É, talvez seja isso. Deixa eu ver se a ponte dá. Tem comida aí, mano. Tem comida ou não, Fax? Tem, tem comida. O Fax é o melhor funcionário do Brasil. Aí dá pra colocar uma casa na árvore. Eu vou ganhar. Pode ir. Ah, Drizzy. Nada encaixa nessa porra aqui dessa torre, lixo. Não dá pra colocar chão? Não, não dá pra colocar... Ah, chão talvez. Tem que tentar aí. O melhor controlado tá ligado aqui. Porra, que lixo mesmo essa torre. E o chão deu ou não? Gosto, mano. E o tree platform? Vamos ver. Plataforma de árvore. Também não dá, ó. Nossa, Drizzy, que bosta torre. Moleque. Olha o tamanho que pode ficar essa porra aqui, moleque. Não dá pra colocar nada na torre do Drizzy? Eu não entendi. De verdade. É uma bosta. Então, mas ela é uma plataforma igual a quem usou pra fazer a casa ali, mano. Era pra dar certo. Como é que é que ela tem uma escala, né? Vamos terminar outra torre. Vamos ver se na outra torre dá, vai. Vambora. Tem uma que já tá quase construída aqui, cê sabe, né? É? Falta bem menos. Falta 10 gravetas e 60 troncos. Pô, podia ter uma saída mais prática, né, velho? Mano, eu vou ter que dar uma saída. Daqui a pouco eu voltei. Valeu, mano. Eu vou continuar aqui. Vou ver se dá pra vir por fora aqui, mano. Ah, não dá. Ah, dá sim, ó. É só pular, ó. Beleza. Será que eu ponho coisa aí, velho? É, então. Porque eu já tô pegando por fora aqui e eu... Aí eu já não preciso entrar na base, entendeu? Já pega a árvore aqui de fora e já... Os gravês também, ó. Vou pegar tudo aqui. Vambora. Nossa, vai ficar muito bonito, Nufax. Ah, sério, amigo. Vai, encaixa essa bagaça aí. Puta, tá inteiro. Puta, tá ficando a noite, velho. Eu vou arriscar, Nufax. Eu vou ficar aqui. Caguei. Não, só tem nós dois. Ah, se eu cair, você vem e me salva, Nufax. Nufax. Nunca. Só vem correndo, Nufax. Bata um, dois carinhas, me levanta e é nóis. Não vou morrer, não. O meu rádio, ele começa a tocar, ele para do nada. Tá tudo quebrado. Começou os gritos, não faço. Vamos. Eu vou arriscar. Caguei. Cadê? Me dá uma barrinha. Eita, velho. Tô pegando os graveto que falta já também. Não tem uma árvore mais perto, ó. Pô, tem hora que tá atrapalhando as árvores, velho. Eu gosto desses gritos, não, mano. São boas-vindas, Nufax. Eles tão desejando pra gente prosperidade, saúde, paz. Pelo novo, né? É quase. Exatamente. Vamos, árvorezita! Ó, cada uma dessas aqui tá me dando uns quatro troncos. Falta acho que uns vinte ainda. Tem bastante tronco aí dentro, cara. Vai então completando a torre daí de dentro, Nufax. Completo. Passou um bicho correndo aqui, velho. Essa aqui? É, aqui tá quase construído aí. Eu finalizo por fora aqui. Ah, não tava pegando a porra da machadada? Sério? Vou jogar um flare pra você aí, mano. Nossa, minha mão tá inchada, velho, no jogo. Que coisa da loucura. Vamos trabalhar, rapaz. Apareceu o flare aí? Apareceu. Quarenta e três, Nufax. Tá acabando, cacete. Vamo aí. Vamos orgulhar os nossos amigos. Com a torre mais bonita do mundo. Pula pra alcançar. Pula pra alcançar. Boa. Cara, eu nem sei que elas são. Isso aí agora. Tic, 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 tic Tô indo pra Inofax Os bichos tão gritando loucamente aqui Tem uma porta fácil aqui pelo fundo, mas eu nunca acho ela Não é fácil Caraca, inclusive o projeto de uma torre tá embaixo da porta Vou ter que trocar essa torre aqui de lugar Olha aí Inofax, que torre bonita Tá, como é que sobe agora? Tá, tem que colocar a corda pra escalar Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é essa aqui Então Inofax, essa corda também não entra Aqui, aqui, entrou, entrou, entrou O que que precisa? Precisa colocar corda, eu tenho corda Caralho Vamos ver Inofax Ui, que da hora, mano Parece um gazebo É, então, é uma leraça, é um gazebinho em cima Ah, tem um carinha ali Cadê? Olha, ele tem ele ali pulando Ô, louco Ele pulou, você viu isso? Você viu ele pulando o muro? Eu vi, mano Não adianta nada o muro Olha, ele correu, fugiu, foi embora Aí, mano, caralho Deixa eu ver se eu já consigo começar a posicionar a ponte aqui Não, você tem que mudar essas torres de lugar, opa, tipo Senão vai dar merda Que torre, Inofax? Vem cá, lagartinho As outras Aí, mano, ó Já tá começando a rolar aqui, ó Mas como é que será que eu Talvez eu tenha que descer Pera Vamos descer, então Tá, precisava ter feito isso lá de baixo Então, pera Então, mano, ó Deixa eu ver se eu vou conseguir Eu vou arriscar, peraí O meu lagarto aqui, mano Tô com fome e com sede Mas eu vou simplesmente ignorar tudo isso Pra construir a ponte Ponte, ponte Aqui, ó Aqui Beleza Eu tenho que puxar ele Até aqui Aqui eu queria linkar ela Vamos ver se eu consigo Ah, ó Inofax Tem que ser a torre mesmo, mano Ela é a única que dá pra encaixar o negócio, mano Mas o Drizzy não dá, né Deixa eu ver se na Drizzy dá Eu vou tentar Mas acho que não vai dar, não, ó Dá, não, ó Nem identifica Ela é feita pra montar Pra montar as pontezinhas, pãs Pô, tá ganhando, gente A gente tem que derrubar a do Drizzy? Sério? Ah, deixa ela aí, mano O pau não faz Bom, tá aqui Nossa, a primeira torre pelo menos tá feita, velho Já é um alívio, já Não fala que esse barulho foi esse, velho Barulho Você não ouviu de novo? Não Ai, Cristo Eu acho que é um dos bichos grandes, velho Onde, opa, tive? Ih, acabou a comida, velho Ah, não tem um peixinho aqui ainda Vou pegar ele Nem eu Eu não sei, tava ali perto da torre, mano Escoltei um Eita Agora foi você, né? Agora fui eu, pô Que susto Mas foi um barulho assim, juro pra você, velho Vou beber aqui de fogo Vou beber uma aguinha Fui na torre aqui Fui na torre, que se der merda Eu fico aqui em cima Não, filho Eu duvido eles passarem pela minha katana mágica Só vem Não tô vendo nada, não, pô, tio Nada? Tá, beleza Apesar que não dá pra ver nada, sinceramente Mas colocou no super? No super dá Não, eu consigo ver lá fora, mano É tudo preto, né? Ah, beleza Se o bicho estiver perto, eu consigo ver Não, mano, tá feita A primeira torre tá feita Agora a gente precisa construir a segunda torre, mano Agora eu lembro de mal Desse projeto aqui Ó, sentado aqui Só pra dar aquela Boa no fax É assim mesmo Foi o que ela disse Deixa eu pensar Onde a gente pode Tá descansado Precisa colocar a segunda torre Ela precisa estar meio que em linha reta Com essa primeira torre Só isso que é difícil Deixa eu ver se dá pra encaixar a ponte desse lado também Põe a ponte Põe a torre Não dá Tem que encaixar a ponte dos dois Ih, deu ruim Põe pra cá a torre Então, só tem um ponto de Tem que ter um ponto de intersecção na torre A torre grande Ela tem umas âncoras, tá ligado? Então, tipo, você consegue encaixar as paradinhas nela Tipo a ponte Só que aí eu fiz de uma maneira Que a torre ficou com os pontos de intersecção pra esse lado Putz, mano Burrão, então Não, tudo bem Tinha que ter isso Só que A próxima eu vou ter que pensar melhor Não, você foi lá de errado Não, não tá tudo errado Tá certo, meu faca Só vai dar mais trabalho Só Tem que fazer uma torre aqui, ó Na frente da casa da árvore E aí a gente consegue fazer uma ponte entre as duas Aí depois eu ponho uma torre ali Onde tá a torre do Drizzi E aí eu ia precisar de uma lá atrás, mano Caraca, isso vai dar um trabalho do cacete, velho Só vamos, né, mano Que foi, que foi? Que foi, que foi? Olha esse bicho É tipo um polvo, mano Não é aranha Ele é tipo Ah, não É o bração lá Esse bicho é muito chato, mano E ele destrói as paradas Esse bicho ele tem que pegar com flare, mano Tem que tacar fogo nele Vem, eu vou Ai, ai Tá, tá bom É um só Agora é bater Agora é bater Quero tacar mais Ih, eu tô morrendo de fome Ai, você me acertou Nossa, esse bicho é muito raro ele sair assim, mano Eu acho que vai começar a aparecer mais agora, hein, mano Passou muito tempo Pra ele aparecer de dia Boa Boa Eu vou lá comer Porque senão eu vou morrer, velho Morrendo de sede Eu com muita fome também Dá pra criar um viveiro de pássaro? Porque eu vi que quando o pássaro voa Ele... Ele dropa a pena Ele voando dropa não Esse dropa se você matar ele Não, eu acabei de passar por um passarinho aqui Ele dropou só de voaço Também não Mas não tem nenhum bagulho pra pássaro Tem criador de coelho só Não sei nada Um viveiro de pássaro é ser maneiro também Gente, deu osso para caralho aqui Vambora Fiz um negócio de flash ali Naquela torre O que vocês estão planejando pra fazer com as torres? No final das contas Nada ainda? Bora fazer esse porra em vídeo Pra encher esses bagulho de madeira aqui, ó Tem oito bagulho de madeira pra encher agora aqui A gente só começa o vídeo e vai construindo as torres Vambora, né, cuzões? Vai, garoto Espera aí que eu vou jogar mais um Boa, Drizzle Não, mas já foi tudo, já foi tudo Já, por que você jogou mais um, filho? Ah, aqui tinha lagado Não tinha ido, não Eu nem cheguei a acender, burrão Não, perdi, não Não vai pegar de novo Eu vou pegar as que caíram mais longe aqui Pra não desaparecer essa porra Desaparece, não Ah, elas rolam, né Aí a gente perde elas de vista Rola? Rola Ah, rola Elas rolam? Não lembro mais essa porra Ah, rola Até hoje, quando eu vejo isso mesmo, eu dou risada Bom pra caralho Ai, saudade de me ticar, né, mano Ah, rola Eu saí que escurece, mano Eu fico lá dentro só o dia inteiro Aí eu venho aqui fora fazer alguma parada E anoiteceu É só o dia inteiro, inclusive, aqui dentro Era o menino lenhador que dispensou o adorador e mandou pra cortar madeira Opa, tem cara correndo lá pra base, hein Tem cara correndo pra base Eu quero ver se ele corre mais do que o meu Fórmula 1 aqui, moleque Vai Quer aprender Pegue um tronquinho e bate um na outra Tcha, tcha Tcha, tcha Faz a marca Olha meu, opa, alinha esse caneco aqui, ó Como vai Vão dormir? Bora Senhor macaco, vamo dormir, câmbio Pera aí, mano, tem tronco aqui no caminho, não vou deixar esse tronco aqui não Ainda não dá Senhor macaco, ainda não dá pra dormir, senhor macaco, câmbio Tô chegando, tô chegando, mais um carrinho bolado de madeira aí de toro pra enfiar no cu de vocês Ó, tô chegando, hein Ó, que que é isso, hein Ó, que coisa louca, hein Vamo dormir, porque o macaco não quer acordar Quantos troncos a gente precisa? Ah, tem que colocar o projeto pra gente dar uma noção, né, mano Ah, vamo, vamo encher isso, essa porra toda aqui Tem mais quatro pra encher lá fora Pra não deixar de faltar uma dele Pra não deixar de faltar uma dele Pra não deixar de faltar uma dele Vai faltar, porque isso aí, aí não tem dez Você vai dar pra uma de um só Quantos chegam em cada um? São um Dois 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 Dez Dois Cada dez desse que a gente ia encher Cada dez desse que a gente ia encher É uma torre É uma torre De menos tem os sticks também, né Falta muito pra dar pra dormir, Pedrinho? Já dá Acabou de dar Então vamo lá, vai Esqueci que já dá pra tabata Bora dormir, bora dormir Tô chegando, hein Bom, pessoal, estamos indo dormir E eu vou finalizar por aqui E eu vou finalizar por aqui este vídeo De construção Vai ter muito mais lá no canal Do Drizze Vai ter muito mais lá no... O Pedro não tá gravando não, né? Não, só jogando Ah, então vai ter muito mais É que não é quadrado, né? O Pedro não curte É, não é quadrado Faz sentido Enfim, voltem aí Porque vai ter muito mais Não dormimos ainda, filho Vai, Pedro Falta um macaquinho Falta um macaco Tá aqui já Ih Aí, bugou Não, não, não Não, não, não Tem bicho, tem bicho, tem bicho Não é bicho não, não é bicho não, não é bicho não Ih É, então bugou É os bicho, vai matar os bicho Cacete Tamo aí no processo, pessoal Juntar madeira e vamo fazer um planejamento maneiro Porque eu coloquei a primeira torre errada E isso fodeu com tudo Eita, porra Amor quebrado aqui, velho Ô, eu tô ficando sem tricep, mano Ih, eu tenho Eu já não tenho mais, mano Apesar do tricep eu vou fazer As luminárias lá dentro Como é que pega tricep mesmo? É só bater na árvore Cortando a árvore Ah, porra, mas eu cortei a árvore o dia inteiro Tem que colocar panela na madeira também Colocar panela, então Vai, tenta, tenta agora, tenta agora O quê? Dormir Ah, vem, vamo, vamo, macaco Vem, macaco Deixa o macaco aí que meu wife tá desligado Ai, ai Me taquei numa tocha Bora, macaco, bora, macaco Mano, essa base tá muito bonita mesmo Ai, ai Vem, tô na cama Enfim, mano, deixa o seu like se você quer mais de fora Deixa um beijinho Até a próxima E valeu